ou seja retorne da órbita e prograde vai para a órbita ou escape da órbita NML ele gira a nave de um lado para o outro eu não sei muito bem para que serve esses dois mas eu pelo menos já apertei os dois e ele faz a nave no espaço girar em uma direção e se você apertar o outro ele vai girar no outro acho que ele serve para mudar a direção da sua órbita eu não sei é meio complicado isso pronto isso aqui é a visão do astronauta né agora vamos ver os controles de uma maneira mais detalhada que você aperta primeiramente para mostrar essa tela onde eu estou aqui é só apertar F1 que você muda a tela de fora da nave para a tela de dentro você apertando F8 você vai mostrando mais detalhado as telas de comando da nave vamos ver aqui o outro aqui ó essa aqui é uma tela que mostra o desenho né os botões que você pode apertar você pode fazer manobra também aqui no lado direito também os mesmos botões Key Rotation Prograde todo Level Horizont para alinhar com o horizonte Hover segurar altitude para manter a nave em uma certa altitude sem cair então todos esses controles estão aqui mais detalhados nessa imagem que a gente está vendo nessa vista aqui temos as ignições logo no extremo esquerdo temos as ignições da nave o rover a ignição principal que é a que funciona lá para frente e o rover que funciona lá para cima mantém o equilíbrio nos dois lados estão vendo as telas do mapa e o HUD na verdade a bússola o HSI aqui temos outra imagem importantíssima que é o que você faz o controle dos visualizadores do displays no caso aqui eu posso mudar por exemplo a esquerda eu estou vendo a bússola eu venho aqui embaixo selecionar eu posso escolher controle de órbita eu posso controles de superfície que é o que eu vou deixar que eu vou usar ele agora para poder escapar da da atmosfera da terra e a direita também posso fazer a mesma coisa mudar para mapa mudar para HSI que é essa no caso é a bússola essa aqui é as DOCS isso aqui seria interessante para poder fazer acoplamento de nave esse aqui alinhar planos de voo você aqui à esquerda nesses botões aqui tem referência AR tem target que acho que significa tarde você pode escolher um corpo celestial por exemplo a lua ele vai mostrar qual é o ponto da terra melhor para você escapar da 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 órbita da terra para poder ir para a lua é muito importante quando você quiser escapar da da órbita da terra deixa eu ver outros aqui esse aqui a rádio mp3 continua na direita no mode select temos aqui o rádio mp3 que isso aqui é um mod que eu baixei para poder ouvir rádio e tudo mais então vamos lá né uma breve explicação dos controles da nave eu vou tentar agora fazer uma subida rápida com ela usando os controles de ignição tanto faz eu poderia muito bem deixar nesse nessa tela aqui que não é muito difícil mas eu vou tentar pegar uma inclinação de 40 graus ou 50 graus para poder escapar acima de 30 graus é bom para essa nave essa na poderosíssima escapar da atmosfera então vamos lá a nave está preparada para ir para o espaço uma órbita da estação espacial é dentro estão os quatro astronautas preparadíssimos para ir para o espaço acionando a ignição principal contagem regressiva vamos subindo comecei meio mal aqui né deixa eu tirar aqui o trem de pulso deixa eu colocar aqui nessa 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 visão aqui e aqui à esquerda eu vou tentar é virar minha nave eu vou tentar virar minha nave quando pegar uma certa altitude para ir pegar o equador do planeta terra para ficar mais fácil para entrar em órbita então deixa eu inclinar um pouco minha nave mais para cima vou ligar também os rovers para poder a nave pegar um certo equilíbrio pronto estou subindo galera estou subindo a gente percebe aqui que a nave super moderna né está fazendo nem faz tanto esforço para poder subir porque é muito leve não gasta muito combustível mas vamos lá nessa tela a gente pode ver a direita ali a altitude que estou a seis quilômetros sete quilômetros está subindo de altitude oito quilômetros a gente também pode ver a velocidade que eu estou subindo que é de duzentos e noventa quilômetros por hora metros por segundo eu acho então vamos lá né vamos ver já estou quase apontando o bico da nave para a zenith que no caso 90 graus a nave está girando vou desligar aqui os rovers acionei a nave para poder fazer rotação então aqui eu já posso fazer uma rotaçãozinha controlar ela da maneira mais eficaz para subir sempre apontando para a zenith que a gente escapa mais rápido da dessa atmosfera tem problema agora a nave está equilibradíssima está subindo vamos lá vinte e nove quilômetros de altitude e continua aumentando a velocidade apontando para leste estou apontando para leste e vou tentar fazer um vetor para leste que acho que é a maneira mais fácil de pegar uma órbita estou aqui já na estratosfera né já quase saindo da estratosfera estou na termosfera a nave está querendo já está começando a perder o equilíbrio já de 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 horizonte deixa eu continuar apontando acima de 30 graus aqui a nave pega uma altitude legal deixa eu dar um kill rotation aí ela vai parar apontando para um certo lugar no espaço isso aqui é importante adiantar o tempo um pouco antes de ficar perdendo muito continuar apontando a nave um pouco para cima mais ainda eu não sei muito controlar se é a nave entendeu faz um pouco tempo aí por isso que eu fico meio atrapalhado assim para poder manter a nave continuo subindo ainda quase saindo da atmosfera estou na a gente já percebe aqui pela fumaça que não sai muito né não tem muito que queimar mais aqui a nave está quase saindo estou na altura de 70 km mas ainda é muito pouco para poder atingir a altura da estação espacial vamos lá vou continuar subindo vou adiantar o tempo aqui o bom disso é que a gente não precisa esperar né a gente pode adiantar o lado a nave insiste em continuar querendo aliar o bico com o horizonte mas eu tenho que colocar lá a zenith sempre né estou subindo vou tentar matar a rotação aqui de novo e dar uma agilizada na ou seja retorne da órbita e pro grade vai para a órbita ou escape da órbita nml ele gira a nave de um lado para o outro eu não sei muito bem para que serve esses dois eu ainda vou dar uma mas pelo menos eu já apertei os dois e ele faz a nave no espaço girar em uma direção e se você apertar o outro ele vai girar acho que ele serve para mudar a direção da sua órbita eu não sei é meio complicado isso pronto isso aqui é a visão do astronauta né agora vamos ver os controles de uma maneira mais detalhada que você aperta primeiramente primeiramente para mostrar essa tela onde eu estou aqui é só apertar F1 que você muda a tela de fora da nave para a tela de dentro você apertando F8 você vai mostrando mais detalhado as telas de comando da nave vamos ver aqui o outro aqui ó essa aqui é uma tela que mostra com desenho né os botões que você pode apertar que você pode fazer manobras também aqui do lado direito os mesmos botões Key Rotation Prograde Level Horizont para alinhar com o horizonte Hover para segurar altitude para manter a nave em uma certa altitude sem cair então todos esses controles estão aqui mais detalhado nessa imagem que a gente está vendo nessa vista aqui temos as ignições logo no extremo à esquerda temos as ignições da nave o Hover a ignição principal que funciona lá para frente e o Hover que funciona lá para cima mantém o equilíbrio nos dois lados estamos vendo as telas do mapa e o HUD na verdade a bússola o HSI aqui temos outra imagem importantíssima que é o que você faz o controle dos visualizadores dos displays no caso aqui eu posso mudar por exemplo à esquerda eu estou vendo a bússola eu venho aqui embaixo em selecionar eu posso escolher controles de órbita eu posso controles de superfície que eu vou deixar que eu vou usar ele agora para poder escapar da da atmosfera da terra e a direita eu também posso fazer a mesma coisa mudar para mapa mudar para HSI que no caso é a bússola essa aqui é as DOCS isso aqui seria interessante para poder fazer acoplamento de nave esse aqui alinhar planos de voo você aqui à esquerda nesses botões aqui tem referência AR tem Target que acho que significa Target você pode escolher um corpo celestial por exemplo a Lua ele vai mostrar qual acionei a nave para poder fazer rotação então aqui eu já posso fazer uma rotaçãozinha controlar ela da maneira mais eficaz para eu subir sempre apontando para Zenit que a gente escapa mais rápido dessa atmosfera não tem problema agora a nave está equilibradíssima está subindo vamos lá 29km de altitude e continua aumentando a velocidade estou apontando para Leste e vou tentar fazer um vetor para Leste para Leste que acho que é a maneira mais fácil de pegar uma órbita estou aqui já na Estratosfera já quase saindo da Estratosfera estou na Termosfera a nave está querendo já está começando a perder o equilíbrio já de 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 Horizonte aqui deixa eu continuar apontando acima de 30 graus para que a nave pegue uma altitude legal deixa eu dar um Kill Rotation aí ela vai parar apontando para um certo lugar no espaço isso aqui é importante adiantar o tempo um pouco vai ficar perdendo muito deixa eu colocar aqui nessa nessa visão aqui e aqui à esquerda eu vou tentar é virar minha nave eu vou tentar virar minha nave quando pegar uma certa altitude para e pegar o Equador do planeta Terra para ficar mais fácil para entrar em órbita ou então deixa eu enclinar um pouco minha nave mais para cima vou ligar também os rovers para poder a nave pegar um certo equilíbrio e pronto estou subindo galera estou subindo a gente percebe aqui que a nave super moderna está fazendo nem faz tanto esforço para poder subir porque é muito leve não gasta muito combustível mas vamos lá nessa tela a gente pode ver à direita ali a altitude que estou a 6 quilômetros 7 quilômetros está subindo de altitude 8 quilômetros 8 quilômetros a gente também pode ver a velocidade que eu estou subindo que é de 290 quilômetros por hora metros por segundo eu acho então vamos lá vamos ver já estou quase apontando o bico da nave para a Zenit que no caso é 90 graus a nave está girando vou desligar aqui os rovers é o ponto da terra melhor para você escapar da da órbita da terra para poder ir para a lua é muito importante quando você quiser escapar da da órbita da terra deixa eu ver outros aqui esse aqui a rádio mp3 continua na direita no mode select temos aqui o rádio mp3 que isso aqui é um mod que eu baixei para poder ouvir rádio e tudo mais então vamos lá vou fazer uma breve explicação dos controles da nave vou tentar agora fazer uma subida rápida com ela usando os controles de ignição tanto faz eu poderia muito bem deixar nesse nessa tela aqui porque não é muito difícil mas eu vou tentar pegar uma inclinação de 40 graus ou 50 graus para poder escapar acima de 30 graus é bom para essa nave poderosíssima escapar da atmosfera então vamos lá a nave está preparada para para ir para o espaço rumo a órbita da estação espacial é dentro estão os quatro astronautas preparadíssimos para ir para o espaço acionando a ignição principal contagem regressiva 4 3 2 1 and lift off vamos subindo comecei meio mal aqui né deixa eu tirar aqui o trem de pouso então